Um projeto pioneiro desenvolvido em São Domingos, no oeste de Santa Catarina, tem sido a solução para as embalagens Tetra Park, as conhecidas caixinhas de leite e sucos. Antes elas não tinham um destino correto e hoje são recicladas e transformadas em papel e telhas. Então é totalmente, não polui e consegue reciclar e tirar um monte desse material do mercado que acabava não sendo utilizado para reciclar. O custo de uma telha ecológica é equivalente ao valor de uma tradicional, mas a diferença são os benefícios que ela oferece. Tem a diferença que é uma telha mais leve, ela pesa metade do peso dessa outra tradicional que o pessoal usa. Ela é térmica, porque ela tem o plástico e alumínio e não quebra. Pode dar uma chuva de granizo ou dar um vendaval, você pode pegar de volta, porque ela é inquebrável. O processo é mais simples do que muita gente imagina. As embalagens são colocadas em um tambor que lava e desintegra o papel do plástico e do alumínio, que após a centrifugação e trituração, são colocados em formas e prensados em um forno com a temperatura que chega até 150 graus. Ainda quente, o material é colocado em moldes, que após resfriar, já está pronto para ser utilizado na cobertura de casas.